Oi meus queridos, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Fred fala que Domitila foi forte, resistiu muito e Bruna diz que Domitila dormiu, então ela não resistiu. Bruna não tá poupando seu ranço de Domitila pessoal, o que é que vocês acham sobre isso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!